Você ainda não sabe encontrar o seu preço médio de qualquer ativo que você tem em carteira dentro da plataforma do Trademap. Se você está tendo esse problema, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você faz para encontrar exatamente o seu preço médio de qualquer ativo que você tenha dentro da plataforma do Trademap. Então eu já vou pedindo para que você se inscreva no canal do Trademap, curte esse vídeo, dá o likezinho aí para a gente e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, esses amigos que não sabem encontrar de jeito nenhum o preço médio de qualquer ativo que tenham dentro da carteira. E já aqui com o meu celular eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona. Vocês veem aqui na minha carteira, então no ícone central do Trademap e ele vai te mostrar a sua carteira consolidada. Logicamente tem a rosca ali dividida nas classes de ativos que você tem dentro da sua carteira, mas para você visualizar o seu preço médio, vocês estão vendo esse custozinho que tem logo abaixo da rosca, vocês clicam na setinha do lado desse custo. E assim que você clica nessa setinha, ele vai abrir uma aba completa de classe de ativos. Então tem todos, tem criptomoedas, tem ações, fundos imobiliários. E para que você encontre o seu preço médio é exatamente essa segunda coluna que está na tela. Então se eu quiser achar o preço médio das ações que eu tenho na minha carteira, eu venho aqui nessa segunda coluna e é exatamente essa informação que o Trademap me passa. O preço médio é o preço que eu paguei nesse ativo em relação ao preço que ele está logo à esquerda. Então como vocês podem ver aí no BPAC 11, eu paguei um preço médio de R$94,70 e hoje o BPAC 11 está sendo negociado a R$121,90. E isso vale para todas as classes de ativos que você tem em carteira. Então fundos imobiliários, ações, criptomoedas, tesouro direto, renda fixa, tudo isso vai estar aqui na segunda coluna, o seu preço médio vai estar nessa segunda coluna dentro da nossa plataforma. Mas você também consegue visualizar o seu preço médio a partir dos meus ativos. Então vocês arrastam a tela aqui para baixo, clica em qualquer dessa classe de ativos, eu vou clicar em ações. Assim que eu clico em ações, ele vai abrir aquela lista de ativos toda para mim e exatamente essa segunda coluna é a minha coluna do meu preço médio. Então assim, é um processo bem simples, muito eficiente de você fazer e você já vai ter ali de cara o preço médio que você pagou por um ativo dentro da sua carteira. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido como se acha o preço médio dentro da plataforma do E-Trademap. Se você gostou desse vídeo, clica no likezinho, compartilhe com os amigos também, porque é muito importante a gente alcançar aí o maior número de pessoas possível, tá? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e eu vejo vocês no próximo tutorial. Valeu! Tchau!